A gente recebe aqui nos estúdios do Girando a Pauta a advogada trabalhista Isabela Lins porque esta semana é a semana do trabalhador doméstico e aí existem muitas dúvidas já que o Brasil tem cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos e uma lei que assegura os direitos deles promulgada entrando em vigor desde 1º de junho de 2015 só que muita gente tem muitas dúvidas em relação a esse tipo de serviço quais são os direitos, quais são inclusive os deveres que devem ser cumpridos pelas ambas as partes e por isso a gente recebe aqui no Girando a Pauta a advogada trabalhista Isabela Lins J. Ferreira, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios, doutora Isabela Obrigada, Álvaro, tudo bom, Joutão Bom dia, boa tarde já Boa tarde Boa tarde Pode ficar à vontade com o microfone Está tranquilo aqui? Está tranquilo, pode ficar tranquila E aí, Joutão Tenta colocar só um pouquinho para frente porque aí o pessoal de casa vai escutar melhor a senhora Melhor? Agora Só a gente está aqui mesmo, essa parte aqui Subir só um pouquinho O companheiro, vem ajeitar o microfone da doutora E aí Deu certo Porém Aí vamos seguindo com o programa Porque a gente tem muitas dúvidas Inclusive você que está assistindo o programa tem alguma dúvida Pode fazer as perguntas que a gente repassa para a advogada E a primeira pergunta é Muitas pessoas têm a ideia de que trabalhador doméstico é aquele trabalhador que trabalha todos os dias Mas tem também a função de diarista A lei, ela assegura também a parte de diarista? Não Infelizmente as diaristas, que são aquelas funcionárias Eu vou falar as porque estatisticamente falando A gente tem um número muito maior de profissionais mulheres do que homens Então as diaristas, em regra, são aquelas funcionárias que trabalham até dois dias por semana na casa Então elas podem trabalhar em uma casa, ter um vínculo trabalhista em outra empresa Não tem problema nenhum A partir de três dias por semana Aí sim a gente começa a falar de uma empregada doméstica Que não precisa necessariamente ser a empregada doméstica tradicional Que a gente diz Que é aquela profissional ali responsável pela limpeza Pela gestão da casa no geral Mas a babá é um funcionário doméstico O piscineiro de algumas casas O zelador da casa O motorista pode ser um profissional doméstico Então é mais amplo Mas precisa ter essa divisão Entre a partir de dois dias Ou mais de dois dias Então tem que ser acima de dois dias Para poderem terem esses direitos assegurados Exatamente Quanto às diaristas Existe alguma legislação que garante os direitos delas? Ainda não, né? Ainda não existe Mas a gente conta com o bom senso do empregador Para manter ali um ambiente sadio e respeitoso, obviamente Sim, sim E quais são os direitos que a empregada doméstica pode reivindicar Na hora de firmar um acordo, um contrato para fazer os serviços? Então, antes de 2015 a gente tem realmente esse marco da lei complementar 150 Então antes de 2015, por exemplo, não existia um limite claro A lei do que seria uma jornada da empregada doméstica Apesar da gente já ter há muito tempo a jornada dos outros trabalhadores Mas após a lei de 2015 Praticamente tudo que vale para os trabalhadores tradicionais Também vale para as trabalhadoras domésticas Então, a jornada tem que ser de 8 horas diárias e 44 semanais Pode fazer hora extra, mas ali no limite máximo de 2 horas por dia Essa hora extra, ela tem que ser remunerada Com adicional mínimo de 50% Não pode ser remunerada com valor normal O intervalo tem que existir normalmente Então, esse negócio de ficar trabalhando, pular almoço Durante o almoço, aí chama a empregada para colocar a mesa Ou então, durante o almoço, chama a babá para cuidar da criança Não pode a babá, a empregada, ela tem que estar ali uma hora seguida de almoço Tudo que for modificado precisa ser por escrito Então, por exemplo, pode existir uma diminuição do almoço Ele pode ser de 30 minutos Mas aí precisa ser por escrito Precisa ter a concordância de ambas as partes Então, basicamente, tudo que vale ali para o empregado tradicional Também vale para o empregado doméstico Então, é preciso ser logo na hora do contrato O empregado saber quais são as suas funções que ele vai exercer Também saber quais são os seus direitos de intervalo Momentos de descanso E até a sua hora de largada também Isso tem que estar formalizado no momento da contratação Isso mesmo, precisa estar formalizado E se for ter qualquer tipo de modificação Pode fazer a modificação, mas também tem que colocar por escrito Hora de entrada, de saída Onde é que vai prestar esse serviço? Se vai ser só com o babá ou se vai ser com o babá Mas também tem atividade doméstica Tudo isso tem que estar por escrito Tem que fazer também Toda uma formalização em cartório também, né? Na verdade, essa formalização hoje em dia é feita pelo E-Social Que é o social doméstico Então, quem tem interesse em ter um empregado doméstico Empregado doméstico, precisa entrar no site Formalizar esse contrato Inclusive, todas as contribuições vão ser feitas por lá Então, tributária, previdenciária O recolhimento previdenciário é obrigatório No caso dessas empregadas também Elas são contribuintes obrigatórias Então, tudo isso pode ser feito por meio do E-Social Jota Ferreira, tem alguma pergunta? Não, eu acho muito interessante o que a senhora está falando Até porque, veja bem A desinformação é muito grande Por mais que os advogados especialistas em direitos de trabalho, etc. falem Ney Araújo, por exemplo, que é um amigo nosso Mas o povo não para de telefonar, fazendo perguntas A desinformação do povo é muito grande Eu me lembrei que uma vez O pessoal falando de babá Lá no programa de televisão Está entendendo? Eu não pude dizer nada Porque eu não sabia do jeito Esse problema não era babá Era um homem que trabalhava com babá Aí, eu tinha um camarada lá no programa Que ele ia dizer É babão, velho? E aí, muito sobre essa questão das babás Dos babás Existe muita dúvida, inclusive Porque muitas das vezes Contrata-se uma babá Para cuidar da criança Mas também acaba fazendo outras tarefas Como é que uma pessoa Como no caso das babás Que é muito comum isso Como é que ela pode chegar no empregador Ou até, em casos mais extremos Procurar algum meio Para poder fazer as denúncias? Então, o ideal Obviamente, sempre é Que se eu tente ser acordado com o empregador Porque a gente sabe como está difícil Armar emprego A gente sabe das necessidades Então, não adianta que eu fale Ah, não importa Procure a justiça logo Obviamente, existe essa tentativa de tratativa Não tem problema ser contratado Para ser babá E fazer outras funções Contanto que isso seja acordado Então, não existe também Ela está recebendo um salário mínimo E está tendo que fazer o papel de babá Fora isso, cuidar da casa por completo Ela precisa ter um aumento salarial E esse aumento salarial vai acompanhar todo o resto Se não der certo tratando diretamente com o empregador Pode entrar na justiça Pedindo o que a gente chama de plus salarial Então, é justamente esse adicional no salário Por todas essas funções que ela está fazendo Além de ser babá E quais seriam os deveres do empregado doméstico? Os deveres do empregado doméstico Tudo aquilo que está acordado no contrato Então, se é para chegar às oito É para chegar às oito É para ficar no trabalho até às cinco Tem que ficar até às cinco Obviamente não pode ter nenhum tipo de comportamento Desrespeitoso dentro da casa Tem que seguir ali o padrão Sempre dentro do razoável Do que é posto pelo empregador Até para não se prejudicar E acabar perdendo o emprego E a gente recebeu aqui no nosso chat Uma pergunta Do nosso Marcelo Que acompanha a gente aqui Ele disse aqui Boa tarde, doutora Para eu ter os direitos trabalhistas Quantas horas preciso trabalhar por semana? Quantas horas ele precisa trabalhar No caso, ele está falando de empregado doméstico Especificamente, acredito eu Acima de dois dias Então, no mínimo, três vezes por semana O parâmetro aí, no caso, não seria de horas Seria de dias Se ele vai nessa casa De três até a semana inteira Aí ele vai ser enquadrado como empregado doméstico E vai ter direito Em um dia, então, você tem que trabalhar oito horas No máximo, oito horas Pode ser menos Não tem problema Se for da necessidade do empregador Não tem problema Deixa eu fazer uma pergunta Em nome de Jesus Tá bom? É, ele fica falando o tempo todinho E eu só fazia muganga, né? Mas olha, doutora O que deve ser feito em casos de assédio moral Ou sexual contra empregados domésticos Ou especificamente empregadas domésticas? Como é que o procedimento da pessoa vítima desse assédio? Perfeito Infelizmente, é uma situação muito comum Inclusive, porque muitas funcionárias Acabam dormindo na casa, né? Moram com seus empregadores Muitas vezes passam aí seus 15, um mês Sem voltar para casa Então, essa rede de apoio aí fica muito fragmentada Nesse caso, se for um assédio moral Tem que procurar a justiça do trabalho Para requerer exatamente esse dano moral O ideal, se a empregada tiver condições É sair desse ambiente Porque dificilmente vai melhorar E procurar a justiça do trabalho Num caso de assédio sexual Aí são duas vertentes Tanto a trabalhista quanto a criminal E o recomendado é que ela procure ambas Para conseguir tanto a reparação financeira Mas também que a lei seja cumprida Na esfera criminal também Isso aí está dentro da responsabilidade Sobre reivindicação dos direitos trabalhistas Está tudo incluso aí Com certeza Com certeza E a justiça do trabalho está à disposição Justamente para isso E a advocacia também E quais são os principais desafios Enfrentados pelas empregadas domésticas No cumprimento de seus direitos, doutora? Na minha opinião Eu acredito que seja Essa cultura que a gente tem De falar muito Que a empregada doméstica O empregado doméstico É parte da família Mas que se valer disso Para não cumprir as obrigações Então Esse tipo de vínculo afetivo É comum existir Porque são relações próximas De dia a dia Mas o empregador Ele não pode usar disso Para ele ficar Tentando se furtar E não querer pagar O que é justo e de direito, né? E aí, doutora? Uma perguntinha Sobre Essa questão Justamente esse tipo de relação Qual o cuidado Que o empregado Ou a empregada doméstica Precisa ter Para que ele não Perceba Que ele não está entrando Num Num Ambiente Num relacionamento de trabalho Que pode ser caracterizado Inclusive Como um trabalho Análogo à escravidão É Exatamente Aí a gente tem Que seguir alguns parâmetros Ver se está tendo Algum direito De ir e vir Que está tendo Cesseado Porque às vezes Esse patrão Nesse caso Eu vou chamar de patrão Não vou nem chamar de empregador Porque passa Até a ser Outro tipo de relação Mas se não está sendo Se ela não está podendo Sair de casa Na hora que quer Acordar Na hora que estava previsto Se ela não está tendo Nenhum tipo De escravidão Por dívida Então Se aquela Empregadora Não está dizendo Olha Mas você está me devendo Cinco mil reais Então eu não vou pagar O seu salário Mas olha Sua dívida está aumentando Porque você não pediu Aquele valor emprestado Então eu não vou Lhe liberar Enquanto você não paga Essas são situações Bem características E aí nesse caso Precisa de mais atenção Porque já exige Uma ação ali Do Ministério do Trabalho E quando o caso Ele chega ao extremo Quando a pessoa Perde totalmente A condição De você Até se comunicar Com a parte externa Como é que Ela pode pedir ajuda Então É possível Fazer esse tipo De denúncia online No Ministério do Trabalho E do Emprego Porque Passa da seara Da advocacia Nesse caso E a gente precisa Contar com o poder público Para atuar Nessas situações Mas ela pode fazer Esse tipo de denúncia online Se tiver acesso Ou se algum familiar Também estiver sabendo Da situação Algum amigo Essa denúncia Precisa chegar No Ministério Para que alguma coisa Possa ser feita Alguma ação Possa ser feita Naquele apartamento Naquela casa Especificamente Jota Agora Muito obrigado Pela colaboração É Ih Rapazinho chato É Mas olha Me diga uma coisa Vamos falar de saúde Como a pandemia Da Covid-19 Afetou Os direitos De trabalho Ele vai Ele vai Através de médico O médico Vai passar Uma 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 Um receituário Um aldo Da pandemia Ou sendo E Estarão atrasados De drogas domésticas Da sua vida Os domésticos Todos Eu tenho Uma raiva danada Quando eu vejo isso Eu tenho Uma raiva danada Mas de qualquer forma Isso é corroborado Pela lei Não Não Assim Obviamente Por se tratar De um ambiente doméstico O empregador Ele tem o direito De cuidar Da sua casa Da forma Que ele acha Melhor O que ele não pode fazer É desrespeitar Esse empregado doméstico Humilhar Está gritando É uma coisa Que a gente fala assim Mas é muito comum Está chamando de qualquer coisa Está xingando Como não pode acontecer Na empresa Não pode acontecer Dentro do ambiente doméstico Também Então qualquer tipo De comportamento Vexatório Pode ser levado À justiça do trabalho Para a gente pedir Os donos morais Pela sede moral E aí ele pode Muito bem Buscar O Ministério Público Do Trabalho Para fazer a denúncia Pode sim Também Mas também Ele pode fazer Alguma ligação Para algum órgão De segurança A depender da situação Pode se Ele estiver correndo Risco à vida Porque nesse caso Por exemplo De trabalho análogo A escravidão A gente já passa Para outro nível Que é um nível Que pode estar colocando Em risco A própria vida Do trabalhador O direito de vir Então nesse caso Ele pode sim Inclusive procurar a polícia E assim O meu pai Ele já chegou até A trabalhar Como empregado doméstico Certo E ele comentava Que passou um mês lá Fazendo esses serviços Onde ele começava De seis da manhã E até umas seis horas Oito da noite Cortando a grama Ali no lado de fora Como se fosse o zelador É como se fosse o zelador Cuidando das roupas também Cuidando inclusive Dos cachorros Mas o empregador Se ele quer realmente Fazer com que Todos os seus bens Sejam cuidados Ele tem que ter Condições para Empregar Um funcionário Ou mais de um Para várias funções Nesse caso aí Ele teria que contratar Mais de um Porque muitas vezes As pessoas só caem No lado bom As pessoas querem Ali contratar Um funcionário Uma funcionária Para ser babá Empregada que vai Fazer os trabalhos Domésticos Uma máquina toda Que vai cuidar da piscina Que vai cuidar da grama E quanto tempo Essa empregada Vai fazer isso tudo Então você não pode Porque ele diz assim Ah mas eu contratei Para oito horas Mas o que você contratou É possível de fazer Em oito horas Se não for possível De fazer em oito horas Então alguma coisa Está errada Interesse No caso do teu pai Que estava falando A gente está falando De uma jornada De doze, treze horas Que extrapola Que era ainda pior A gente sabe Que a situação Era ainda mais grave Mas que extrapola Demais até o limite Que ela é idade Duas horas extras Possíveis por dia Quando a gente fala De jornada De doze, treze, quatorze horas Aí não tem condições Tem que procurar A justiça do trabalho Para conseguir seus direitos Olha Tem uma coisa Impressionante É Eu tenho uma tia Que durante muitos anos Ela trabalhou Como doméstica Era uma excelente cozinheira Tia Sebastiana Essa criatura Ela já faleceu Mas Os patrões dela Que eram Figurões Da fábrica Da torre Nessa época A fábrica da torre existia Ela era tratada Como se fosse Uma pessoa da família Então moral da história Isso também Contribuía Para um bom relacionamento Entre A patroa Os patrões E A empregada Sim Não é verdade? Com certeza É É o que eu digo Isso Não tem problema nenhum Criar esses vínculos Eu acho que é muito normal Às vezes a gente tem ali Uma mesma funcionária Trabalhando durante Seus 30 anos Na casa Chegou nova Passou ali Sua vida adulta inteira Na mesma casa Mas O empregador Ele não pode Usar disso Para dizer Ah mas aí Nesse caso Então tudo bem Não pagar hora extra Nesse caso Tudo bem Ela passar ali Do intervalo Ou tudo bem Ela largar de 11 horas Da noite Sabe É esse tipo de Atenção Que a gente tem que ter E aí Vem a questão Do empregador Ele também Reivindica Também Os seus direitos Quais seriam os direitos Do empregador Para Fazer uma contratação Os direitos Do empregador Para fazer uma contratação No caso Isso De quem está contratando Sim Se ele Se tudo o que ele quer Está dentro do que a lei permite Então ele pode contratar Se aquela funcionária Que está sendo contratada Não fizer sentido Para ela Se ela não tiver condições O empregador Que é alguém Que trabalha A partir das 5 horas E ela não tem condições Ela não aceita Aquele emprego Mas se o que ele está Requerendo Está dentro da lei Não é desrespeitoso Não fere o direito De ninguém Então ele pode Colocar ali Como um pré-requisito Dessa contratação Para isso Ele pode também Pedir ajuda A algum advogado Para ele se Pode também É o que a gente chama De trabalho consultivo Dentro do direito do trabalho Ele pode procurar A consultoria jurídica Para dizer Olha eu quero contratar Um funcionário A funcionária Dentro disso 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 Eu tenho essas necessidades Dentro da minha casa O que é que eu preciso fazer Inclusive é muito indicado Porque tem gente Que não sabe Que não é Ah eu não vou pagar Porque É porque eu não sei Só que aí Se você quer contratar Um funcionário Você se Informa De fato Para não estar cometendo Ali nada Que seja fora da lei E a melhor forma De fazer isso É por meio De um advogado E aqui no nosso chat Chegou uma pergunta Aqui do Maurício Santos Que pergunta Em caso de acidente De trabalho O que é que é preciso Ser feito No caso Não existe Uma previsão Específica Na lei das domésticas Em relação a essa questão De acidente Mas O ideal O que é recomendado É que até 15 dias O empregador Ele pague Normal Inclusive para ver Se vai voltar Se não vai voltar O que é que vai acontecer Passou de 15 dias Aí encaminha Para o órgão previdenciário Para que possa ser feita A perícia E tudo mais Ver se vai entrar Num auxílio acidente E aí fica a cargo Do INSS Bom é bom lembrar Muito cuidado Por incrível que pareça Ainda existe A subserviência Aquele negócio todo Que era uma prática Podre Mas era comum Na época Da escravidão Aquele negócio todo Onde Os trabalhadores domésticos Eram tratados Como se fosse cachorro Sim Infelizmente Acabou isso Acabou Mas mesmo assim Ainda existem Patrões Que tratam Os seus auxiliares domésticos Com muita Com muito rigor Existe respeito Existe respeito Muitas vezes Eu acho que nesse caso A pessoa deve procurar Advogado Deve procurar Polícia Todos os meios cabíveis Também Com certeza Tudo bom Tem alguma coisa Para falar Doutora A senhora já atendeu Alguma empregada doméstica Com alguma situação Bem séria Que a senhora Teve dificuldade Em resolver Enquanto advogada A gente está Com um caso Recente Eu não posso Entrar muito Em casos concretos Mas a gente está Com um caso Recente De uma funcionária Que ela está Há tanto tempo Na casa E mesmo assim Ela não sabe O nome completo Da pessoa Que a contratou Ela não tem Qualquer tipo De informação A gente pergunta As coisas para ela Mas é porque Eu não sei Ela não me diz Então a gente percebe Que é uma pessoa Em completa situação De vulnerabilidade social Realmente Que está dentro Dessa casa Sem receber nada Não teve assinatura Da carteira Vê 30 anos Sem ter assinatura De carteira Obviamente Nunca teve Uma hora extra paga Dorme na casa E não tem nenhum Tipo de retorno Então é aquele caso Que a gente vê Que realmente Apesar das evoluções Que tiveram A lei de 2015 Foi um marco histórico Nessa questão Do trabalho doméstico Aqui no Brasil Mas isso ainda é muito comum E é porque a gente Está falando de Recife capital Quando a gente vai Abrindo esses espaços Quando a gente vai Indo para o interior Aí é que a gente Vai vendo como Um buraco ainda Muito mais embaixo Tem essa raiz Bem escravocrata Realmente Mas esse trabalho Aqui é muito importante Essa divulgação É muito importante Para que as pessoas Saibam o direito Delas E que saibam Que existe ali Uma lei Existe uma classe De advogados E de profissionais Que está aqui Para protegê-las Se não me falha Tanto os empregados As empregadas E principalmente De quando saíram De quando saíram De seus empregos Colocaram na justiça Porque aí vai doendo No bolso A verdade é essa E as pessoas Aos poucos Vão entendendo Que elas não precisam Achar isso certo Elas podem achar A vontade Que não deveriam Estar pagando dessa forma Que é muito caro Que é muito gasto Mas elas têm que Seguir pagando Porque é o que a lei Está determinando Então assim Não é nem uma questão De opinião Eu não sei Eu não acho Nem que o que a gente Tem que mudar É só a cultura Mas precisa ser mais falado Para que as pessoas Tenham coragem De procurar ajuda De procurar a justiça De procurar a polícia Nos casos mais graves O Ministério do Trabalho Justamente para que Apesar da cultura Mudar muito lentamente Mas a gente consiga Esse tipo de punição Para que as coisas Vão aos poucos melhorando Jota Rapaz Houve uma mudança Considerável Na relação Patrão Patrões e empregados Agora Mas mesmo assim Aquilo que nós falamos Ainda acontece Muito Ainda acontece Demais Então mais do que nunca É necessário Que você Você tem que perder O medo A vergonha De procurar Um especialista Em direitos Trabalhistas E previdenciários No caso da doutora Isso é muito importante Porque só dessa forma Você vai se sentir Protegido Ou protegida Perdoando aquilo Que é mais sagrado Que são os seus direitos Não é verdade doutora? Exatamente E se você sabe Que isso está acontecendo Esses casos mais graves Se você sabe Que está acontecendo Em algum lugar Denuncie Não tenha medo De denunciar não Ah, mas é porque Não tem a ver comigo Tem a ver com você Porque você vai Da sociedade Então se está acontecendo Com sua prima Com sua tia Está acontecendo Dentro do seu prédio Fale sobre isso A gente precisa Falar sobre isso Precisa tirar o tabu Um pouco dessa Relação doméstica Para entender Que ali é uma relação Trabalhista Como qualquer outra E eu digo mais Talvez até mais importante Porque é mais Negligenciada E é mais vulnerável Muitas vezes Tem algum número Que a gente pode denunciar Para o Ministério do Trabalho? Eu não tenho esse número aqui Mas a gente pode procurar junto Pode ser? Pode ser Porque é muito importante Que a gente faça Tenha essa informação Além do 190 Da Polícia Militar Que a gente também tenha Um número Do Ministério do Trabalho Para esses casos De denúncia Com certeza Porque é muito importante Que a gente faça Essas denúncias E a gente aqui Jota Está fazendo um trabalho Importante Uma prestação de serviço Para que a gente possa Trazer os detalhes As informações dos direitos Do empregado doméstico Para que ele possa ter ciência E saber como se resguardar Lógico E é sempre bom Divulgar Tudo aquilo que se relaciona Com o serviço Que é esse o objetivo De instrumentos como esse Aqui por exemplo O web Principalmente o web Que agora Virou Uma A coquiluxa Não é Muitas pessoas Preferem estar no cantinho Vendo O celular O Instagram Aquele negócio Todo Isso aqui A gente não tem Um tempo marcado Vem que eu confesso Que for necessário Contanto que a senhora Ou a autoridade Que estiver presente aqui Se sinta bem à vontade Para discutir E questionar Porque por mais Que se fale sobre isso O problema Ainda permanece cruel Na cabeça das pessoas Que necessitam E aí Consegui agora Aqui O número Que Vamos confirmar É o 2101 3200 Eu consegui uma linha direta Que é o 158 Que é de abrangência nacional De abrangência nacional Esse 158 158 158 Do Ministério do Trabalho Nacional Isso E também O 190 Da Polícia Militar De Pernambuco Também Com certeza Doutora Isabela Lins Advogada Trabalhista Muito obrigado Por essa entrevista Aqui No nosso Girando a Pauta Jota Muito obrigado Por mais esse dia Aqui conosco Amanhã tem mais Porque a gente vai trazer As notícias da quarta-feira E outras atualizações Também E agora A gente vai se despedir Dos nossos Amigos Celespectadores Mostrando as mensagens Que eles mandaram Pra gente na tela Posso dizer uma coisinha? Pode Mas rapaz Que cambalhada É o grilo É porque tem um ponto aqui Me perdoa Mas olha Veja bem O telefone da senhora Preciso deixar aqui Com a produção Acabou o ver Ah não É porque está aqui O O pessoal mandando abraço Álvaro Torres Passou pra mim Principais mensagens Rapaz Rapaz Não escolha Não bota ali pra gente ver Que eu sou cego Bom dia Bom dia Passou adeus pra ler Bom dia Vamos embora Vamos embora Vamos embora Deixa eu ver Evaldo Manoel da Silva Você é uma competência Olha É o apelido dele Grilo Mas por quê? Porque ele fica cantando o tempo todo E no meu pé de ouvido Lucidal Van Gogh Estouro e bom dia Grilo Produção Jotinha Joinha Coisa e tal E todos do chat Cheiro pra Dudu O que é Dudu? Ah Olha 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 Edu O seu cascudo Roberto Barbosa Joinha Pergunta ao Grilo Se ele tem medo De pé Da pé Na cabeluda Eu nunca me perguntei isso pra você Tem medo? Qual é essa história Jota? A gente vai contar amanhã Pronto É uma história muito interessante Pronto Na verdade muita gente correu de medo Eu não sei se a senhora já ouviu falar Desse negócio da pé na cabeluda Estou por fora Ou veja amanhã A história é interessante Vamos assistir amanhã A gente vai só esperar um detalhe Lucibar Bom dia Manuel José Melo Bom dia Lucidalva Gomes Torres Paulista está abandonada Sem gestão A Paulista Né? Ô minha Filho eu lamento muito Né? Me disse que Ives Ribeiro Desistiu de concorrer à reeleição Exato Carioca disse que está atrás de você Carioca Atrás do cachorro Carioca Vem para a sala Vem para a sala Bom dia Onde se vai eu vou atrás É carioca Vem para a sala Carioca Ai é né Em atenção A doutora Que eu gostaria de responder Mas depois eu telefone Eu sou safado Leonardo Gomes Parabéns Jota Sempre antenado nas notícias e plataformas Cláudia Chaves Bom dia Vem para a sala Onde É isso aí Onde se vai eu vou atrás Vai né Exato Depois dou a resposta a você Vem para a sala Jota É show Roberto Mabosa Eita Será que finalmente Instalaram a fechadura Aonde Na porta do estúdio Ai é É Lucy Barros É a doutora né Robson Cabral Bom dia amigo Jota Ferreira Ainda Robson Jota Meus parabéns Por sempre falar a verdade Muito obrigado Maurício Santos Boa tarde a todos RM Estúdio Boa tarde gente RM Estúdio Mandem perguntas e comentários Para Jota RM Estúdio Vamos colocar na tela Para ele responder Muito bom Acabou o programa Luciana Ramos Ainda tem Cadê Luciana Luciana Ramos Bom dia É a mulher de Marcelo Eita Sandoval Boa tarde Pessoal Roberto Marbosa Jotinha Pergunta ao Grilo Se ele já encontrou A perna cabeluda Amanhã vamos saber Dessa história Eu Você já viu A perna cabeluda Só a minha Eu mostro a você amanhã Vem para a sala Esse velho macho Manda aqui No pedaço Peraí 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 Olha ali a cara Do cidadão É carioca É Rapaz tem vergonha Gordinho Fala mais online Boa tarde Camila Camila Castro Crasto Aguardando a advogada Falar sobre os direitos Das domésticas Que a gente falou Aqui no programa Marcelo Andrade Boa tarde Doutora Pai eu tenho os direitos Trabalhistas Quantas horas Preciso trabalhar Por semana Já falou Muito obrigado Pela gentileza De vocês Atenção dispensada Tá bom Eu queria só deixar Uma frase Diga Se você agir Com dignidade Você não vai Consertar o mundo Mas de uma coisa Tenha certeza Aqui na terra Haverá O canalha A menos Muito obrigado Tchau pessoal Tchau